No ar, um minuto com Deus, com o Pastor Melke. Olá, ouvinte! Você pode imaginar alguém que toma veneno esperando que outra pessoa morra? Isso acontece toda vez que nós colocamos raiva, ódio, rancor em nosso coração por causa de alguma outra pessoa. Quando nós não conseguimos perdoar uma pessoa, nós passamos 24 horas com ela o tempo inteiro em nossa vida. Nós acordamos pensando nela, nós almoçamos pensando nela, nós dormimos pensando nela. Mas olha, isso tem saída, isso tem uma solução. Em Mateus capítulo 6, Jesus falou que se nós quisermos ser perdoados pelos céus, perdoados pelo Senhor, nós precisamos aprender a perdoar as pessoas, pois elas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que é difícil, pode parecer complicado, mas libera perdão. Se você liberar perdão, se você limpar o teu coração de toda mágoa, de todo rancor, você vai ter mais saúde, você vai dormir melhor, você vai viver muito mais feliz. E não esquece, eu aguardo você nesse domingo, 4 da tarde, na Igreja Aviva Fé de Surubim, que fica na Praça do Bairro do Coqueiro. Até lá!